E aí moçada, vamos lá então? Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre frações, tá? Um assunto básico, né? Do ensino fundamental e tem muita gente que se bate ainda com a ideia de frações, tá? Então vou dar uma rápida ideia de frações aqui e principalmente a ideia do mínimo múltiplo comum daqui a pouquinho, tá bom? Aguenta aí, vamos lá então? Então, prestando atenção. Frações. Primeira ideia, imagine que eu peça pra vocês dois terços de dezoito, tá? Significa dizer dois terços de dezoito, tá? Pense o seguinte, pense numa figura dividida em dezoito partes, tá? Então, eu tenho uma figura, né? Uma figura de dezoito partes. A parte de baixo da fração, que é o três ali, né? Dois terços, então a parte de baixo, o denominador, ele indica em quantas partes eu vou dividir a minha figura. Bom, a minha figura tá ali, são dezoito pedacinhos. E eu vou dividir em três partes iguais. Então, olha lá, ó, dividindo em três partes iguais. Se vocês observarem, cada parte tem quanto? Tem seis pedaços, né? É dezoito divididos por três, dá seis. Normalmente, faz sempre. Bom, a parte de cima da fração, o numerador, significa dizer em quantas partes eu devo pegar dessa figura que eu dividi em três partes iguais. Então, é o número dois. Eu vou pegar duas dessas partes. Então, olha lá, ó, primeira parte, tô pegando. Segunda parte, estou pegando ali em raranja, cor raranja, tá? Me diga lá, quantas, quantos quadradinhos laranjas eu peguei ali, na verdade? Doze. Pronto, então aí está. Dois terços de dezoito é igual a doze. Simples assim. Eu sei, tá bom, eu sei. Você está acostumado a fazer assim, né? Quer ver, ó? Ou dois terços de dezoito, aquela preposição de, é substituído na matemática pela operação de multiplicação, né? Dois terços vezes dezoito. Ora, o dezoito está em cima no numerador. Dá para simplificar dezoito por três, né? Simplificar e dividir. Dezoito por três é quanto? Dá seis. Então, fica duas vezes seis. E duas vezes seis? Doze. Mesma resposta. Hum, tranquilo essa é a primeira ideia? Segunda ideia. Imagine agora que eu peço assim, um terço mais um meio. Uma adição de fração, tá? Observe, seguindo o mesmo critério, a primeira fração, um terço, significa que eu peguei uma figura, dividi em três partes iguais. Eu vou pegar uma. E a segunda fração, que é um meio, eu peguei uma figura e dividi em duas partes iguais. Observe que fica complicado de você mexer, porque eu peguei duas figuras e dividi em partes diferentes. Não dá para eu fazer um comparativo. Então, foi o seguinte, para eu poder fazer um comparativo, vamos deixar os denominadores iguais. E aqui fica fácil, é simples, quer ver uma coisa? Observe a primeira fração, é um terço, e a segunda é um meio. Ora, se eu pegar a primeira fração e multiplicar tanto em cima e embaixo por dois. Por que por dois, Mara? A segunda fração, o denominador não é dois? Então, daí, se você pegar a segunda fração e multiplicar em cima e embaixo por três. A primeira fração, o denominador era três. Pegou a ideia? Com isso, eu vou deixar tudo igual, os denominadores, tá? Detalhe, quando você pega uma fração e você vai multiplicar ou dividir um dos termos, ou o numerador ou o numerador, você tem que fazer em ambos, para não alterar a fração, tá legal? Bom, na hora que eu multiplico tudo, veja o que vai acontecer. Vai ficar dois sextos mais três meios. Observe, isso são frações equivalentes, tá? Por quê? Elas são proporcionais às primeiras, tá? Quando você multiplica por qualquer número, você está criando uma fração proporcional, tá? Então, são equivalentes. Querem representar a mesma coisa, só isso, tá? Bom, mas agora ficou fácil, porque os denominadores são o quê? São iguais. Então, pronto, é só somar os numeradores, repito o denominador, porque são iguais. E dois mais três, isso aqui vai dar cinco sextos. Tranquila ideia? Mas enxergue o que está acontecendo. Então, imagina o seguinte, eu vou pegar aquela primeira fração ali, dois sextos. O que significa dizer? Que eu peguei uma figura e dividi em seis partes iguais. Lembre-se, o denominador, para baixo, em quantas partes eu estou dividindo a figura, tá? Então, olha lá, peguei uma figura e dividi em seis partes iguais. E o numerador, que é a parte de cima, indica quantas partes eu vou pegar. Então, peguei duas, tá ali. A segunda fração é três sextos. Dividi uma figura em seis partes iguais, tá lá? Vou pegar três. Ora, quantas partes raranjas eu peguei, se você somar em ambas? Cinco? Pronto, cinco sextos. Mesma resposta. Ou ainda, se você preferir, um terço mais o meio. Lembra-se que você aprendeu lá no colégio a fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum, MMC. Como três e dois são números primos entre si, então o mínimo múltiplo comum é o produto entre eles. Aliás, aqui vai uma dica, né? Quando você não souber calcular o mínimo múltiplo comum, calcule um múltiplo comum. No caso, é só multiplicar os números. Pronto. A barbara marina vai ser o mínimo, não tem problema, no final você simplifica. Tá bom? É uma ideia boa. Bom, então, olha lá, calculei o mínimo múltiplo comum, que é o seis. Como é que é o procedimento de cálculo? É assim, ó, presta atenção lá. Ó, você pega esse seis e, que é o mínimo múltiplo comum, né? E divide pelo primeiro denominador, que é o três. Ó, seis divididos por três. Então, vamos dividir, vai. Quanto que é seis por três, pessoal? Dois. Desse resultado, você vai multiplicar pelo numerador, que é o um. Então, vai ficar duas vezes um. Hum, mais... Agora, vou pegar o seis de novo, que é o mínimo múltiplo comum, e vou dividir por quem agora? Olha, pelo dois, que é o próximo denominador. Seis divididos por dois. Quanto que dá? Três, que vai multiplicar um. Então, olha lá, três vezes um. Primeiro faz a multiplicação. Duas vezes um, dois. Três vezes um, três. Então, vai ficar dois mais três. E sobre seis. E isso vai resultar em cinco sextos. Pronto. Acabou. Então, essa foi a primeira lembrança, tá? Vou fazer mais dois vídeos lembrando a ideia de frações, tá bom? Espero que vocês curtam aí e entendam, tá bom? Tchau pra vocês, moçada. Até. Tchau. 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 Tchau.